a galera estamos de volta aqui para mais uma game play de god of war então galera vamos seguir aqui de onde a gente parou então bora lá se puderem deixar o like eu já agradeço aí é nóis não é pra que não porra caralho velho aqui eu acho que é por aqui velho eu sei que quebra quebra bora aqui com chuva está gravando aqui tá é os inimigos fracote aqui matar todos eles faltar de ordem então é claro que estou me esquecendo botão aqui só para ficar melhor mesmo bora prosseguir aqui é por aqui mesmo eu pensei que não é aí eu decidi botar as músicas aqui no vídeo ela tem que apertar o bolo se lida a fuda ae caro consegui caramba ae caro 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 acho que vou melhorar aquecer a gente leve se porra e pouca ordem tem que puxar aqui é por aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí agora sim agora sim tomata né todo mundo aqui ó tá escuro demais aqui também a gente tem outros por aqui bora por aqui 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 aí eu consegui e aí 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 É, passa a mim Ou não Bom Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo aqui E continuamos no próximo episódio Então, falou